Boa, boa família daquele jeitão, Vitinho na voz aí, tropa, trazendo pra vocês novamente Suzuki S aí, ó, e como vocês veem aí, ó, é a única moto que tá aqui na garagem hoje, as outras motinhas não estão na residência, daquele jeito, tropa, e hoje eu vim mostrar pra vocês aí, trazer um vídeo, né, especificando, é, relação, relacionado a pneus, né, tropa, qual que é o melhor pneu, qual o melhor custo-benefício, vou mostrar pra vocês ali, ó, troquei já tem um tempinho, então eu já tô rodando com esse levourinho já tem um tempo, então já posso passar algumas dicas pra vocês, beleza? Antes de tudo, pessoal, já deixa seu like aí, ó, se inscreve no canal, daquele jeitão, família, dá uma força pra nós aí, daquele jeito, entendeu? Dá uma curtida aí, porque vai tá ajudando muito, beleza, família? E vamos aí pro vídeo, né, daquele jeito, ó, e a zona tá aí, bonitona, aquele modelo, tropa, tô pensando em, infelizmente, passar essa IES aqui, pegar uma PCX, por motivos particulares aí, mas nada demais com a moto, né, motinha tá zero, tropa, zero mesmo, difícil, poucas IES assim, ó, nesse modelo, tem poucas, poucas, família, eu já andei pesquisando aí, né, tava difícil achar uma IES tão bonita que nem essa aqui, tampa lateral da carenagem, família, tá lá dentro, tá guardada, essas borrachinhas aqui, ó, uma das borrachinhas soltou e eu perdi ela, vou comprar outra borrachinha, depois eu coloco a tampa na carenagem, né, Aí eu percebi também esse baúzinho aqui, família, o baúzinho tá logo soltando aqui, ó, a churrasqueira tá começando, começando a querer quebrar, ainda bem que a IES tem esse suporte que vai por debaixo ali, ó, que já sai direto do quadro, né, ainda bem, então, ou seja, se quebrar ali, quebrar do outro lado, ainda tem ali sustentando, né, ainda bem que eles fizeram isso já pensando, porque essa moto vibra muito também, né, família, se não tivesse aquilo ali, ia ser um problema, Bom, mas enfim, família, queria mostrar pra vocês aí, ó, pneuzinho levorim, aqui, ó, pneuzinho levorim, tropa, dá de cabeça pra baixo aí pra vocês, ó, esse daqui é o 19018, família, esse pneuzinho aqui é muito bom, custo-benefício excelente, família, eu comprei ele aqui na oficina aqui do lado por 270 reais, trocado e instalado, porém, no mercado livre, você encontra ele por 250, 260 reais, tranquilo, família, aqui é o pneuzinho muito bom mesmo, família, muito bom mesmo, é, já tô rodando com ele um tempinho aí, ele mal desgastou, família, ele na chuva é muito bom, aguenta mesmo, ó, aí, ó, só a gente elogiar muito aqui, ó, tem um, tem um negocinho aqui, ó, Mas não é culpa do pneu, né, família, aí sim do motorista, do piloto que passou em cima do preguinho, mas enfim, deixa aí, depois eu tiro, aquele jeito, família, Então eu posso recomendar pra vocês, família, esse pneu levorim aí, porque realmente é um pneu muito bom, família, é de custo-benefício excelente, beleza, porque ele pode ser um pouquinho caro, mas ele vai durar bastante pra vocês, o pneuzinho da frente aqui eu vou trocar também, vou colocar um levorim, tá com tecnique agora, né, tá com tecnique, tá com a câmera de ar aqui dentro também, família, Eu lembro que tá com a câmera de ar aqui, futuramente eu vou tá trocando esse daí, mas, por enquanto é isso mesmo, família, esse escapamento também pretendo tá fazendo alguma reforma nele aqui, ó, Porque essa tinta tá muito feia, né, a última pessoa que era dono desse escapamento aqui pintou ele com a tinta que não era de temperatura e acabou dando no que dando aí, né, família, ó, final preto, início cromado, Mas é isso aí, família, espero que vocês tenham gostado do vídeo daquele jeito, se você gostou, se inscreve no canal daquele modelo, deixa o like aí, ó, tamo junto, obrigado a tudo e a todos que viram, valeu, tropa!